Viva sua vida e faça dela uma maratona Não perca tempo, a vida é só uma pra se viver Prante uma planta, escreva um livro E saia por aí gritando eu posso, eu consigo Perdidos na ilha, no alca atrás do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Vou velejar pra bem longe, daqui uma jornada Mar bravo, bem distante Eu, Deus e minha cartada, o mundo é do maligno Daqui eu vejo tudo, o cuco exclama A sonaria se apoderando do mundo Prano dos iluminantes, redução do ser humano Posso ser muito depois que esse som estiver tocando Prano, plano de Deus, aonde me sinto intocável Com trinta e oito de sabedoria, brindade e intacto Perdidos na ilha, no alca atrás do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Brilha de lost, tá lost, teu lost Minha mente tá brindada e meu coração segue forte Escorpião escarlate, das antigas faleceu E um novo homem hoje, das cinzas renasceu Na escotilha do medo, foi esquecido por todos Eu já fui exilado, com a mente sã de um louco For guardião do meu eu, e o vilão aqui morreu Não se perdeu na ilha da mente, porque fechou com medo Perdidos na ilha, no alca atrás do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Perdidos na ilha, no alca atrás do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente A pior prisão, é a da mente, tá ligado Mas aí, se liberte, truta CTS, kamikaze DL no beat, N na produção Seixita, neguinho Tchau 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 Tchau